Uma mulher que perde a vida também por um ex-companheiro, um caso de feminicídio. Essa daqui na tela é a Patrícia Rufino, 40 anos. Patrícia, mãe de cinco filhos. Infelizmente, ela foi morta na frente de duas crianças pelo ex-companheiro. Esse homem aqui a gente vai colocar na tela agora, o Cleiton. Tem a imagem dele? Pode colocar. Esse homem matou a Patrícia de uma forma covarde. Como uma pia de mármore. É isso mesmo. Na casa dela, no Itapuã. Vamos acompanhar essa história agora na tela. Eu encontrei com ela sexta-feira, eu tava trabalhando lá. O choro é de um pai e de um filho que acabaram de perder Patrícia Rufino, de 40 anos. Abracei minha filha sexta-feira, ela lhe pediu um churrasco. E eu tava trabalhando. E ela falou que ia descer depois, vai me abraçar depois de oito horas. E eu tava trabalhando e quando eu subiu a noite, a minha filha já tava morta. O suspeito de cometer o crime foi preso em flagrante no último sábado e deve responder pelo crime de feminicídio, segundo a polícia. O lavador de carros, Cleiton Rogério Pereira, de 45 anos, foi casado com Patrícia por 17 anos. Mas estavam separados há cinco anos. Ela tinha muito medo dele, então ela abaixava muito a cabeça pra ele, né? Quando ele falava, ele chegava lá em casa, ela simplesmente aceitava com medo dele. Com medo dele fazer o pior, né? E ele sempre falava, ah, eu não meto mais o dedo em você, vou acabar com a minha vida. E vivia falando isso. Então, pra ela, ele nunca teria coragem, né? De fazer o que ele fez. De acordo com a família de Patrícia, o ex-marido dela foi até a casa dela na última sexta e dormiu lá contra a vontade de Patrícia. No sábado, começou uma briga entre os dois e o homem teria usado uma pia de mármore para atacar a companheira. O crime aconteceu na frente de duas crianças do casal. O cara tirou a pia de mármore e quebrou na cara dela. Sempre ajudei ela. Aí vai um cara desse tirar a vida da minha mãe. Sem ela fazer nada, com ciúmes. Minha mãe não teve nem defesa. Minhas irmãs pequenas todas viram. Familiares contam ainda que a vítima já tinha pedido medidas protetivas contra o ex-marido à polícia. Mãe de cinco filhos, Patrícia estava terminando o curso de brigadista e tinha o sonho de seguir carreira na área. Ela era uma mulher muito boa, né? Guerreira, sempre trabalhando para poder cuidar dos filhos delas. A gente sempre saía junto, conversava bastante, né? Ela sempre me falava também sobre esse relacionamento com esse homem que ela tinha. Que ele sempre andava perturbando ela. Ela estava fazendo um curso de vigilante, sempre tendo uma autoestima, sabe? Para poder melhorar na vida, criar os filhos dela. Mas infelizmente aconteceu essa tragédia com ela. O caso foi registrado na sexta delegacia de polícia do Paranoá. Agora o que a família mais quer é justiça. Eu espero que tenha justiça, né? Que a justiça seja feita, que ele paga pelo que ele fez, porque isso não justifica nada, né? Ele pode ter bebido, pode ter feito o que for, mas isso não justifica ele ter feito isso com ela. E ele tem que pagar pelo que ele fez. E para mim, na minha opinião, cadeia para mim é pouco, porque cadeia não vai trazer ela de volta. Então ele tem que pagar pelo que ele fez. Que a justiça faça, seja feita. Olha, esse foi o 15º feminicídio registrado só no ano de 2022. Tremenda covardia, violência. E a Patrícia, ela já tinha uma medida protetiva contra esse cara. Contra o ex-companheiro. Ela já temia ele. Já tinha, inclusive, denunciado ele. Por isso, claro, pôs fim ao relacionamento. Aí o cara, o tal do Clayton, briga com a atual companheira. Pede asilo, pede o local para dormir na casa da ex. A Patrícia, infelizmente, acreditou que ele poderia ter mudado, poderia ficar uma boa. E após uma briga, esse criminoso, esse assassino, tirou a vida dessa mulher, mãe de cinco filhos. Revolta da família. E com certeza, hoje cedo, durante também o velório, o sepultamento, um sentimento que permanece igual. Quem estava, desde o início da manhã, acompanhando, então, o enterro da Patrícia, é a repórter Camila Andrade, que chega ao vivo também no Balão Geral, nessa segunda-feira, né, Camila? Que eu imagino que é uma dor tremenda para todo mundo, familiares, amigos, que, infelizmente, tiveram conhecimento desse crime, não é mesmo? Ele ainda tentou fugir, mas foi preso em flagrante pela polícia militar. Mas um sentimento de muita revolta lá no enterro, né, amiga? Seja bem-vinda, muito bom dia. Muito, Rafa, eles falam muito sobre isso, né, mais uma, mais uma, até quando? Uma boa tarde para você e para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Nós acompanhamos o velório da Patrícia Rufino, hoje pela manhã, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. Muitos amigos, familiares, os filhos dela ali presentes para essa despedida, todos muito emocionados. Inclusive, o socorro teve que ir até lá para atender algumas pessoas que passaram mal em meio a essa cena triste de despedida dessa mulher que era tão querida por todo mundo, pelos vizinhos, inclusive, pelas pessoas com quem ela trabalhava. As duas crianças menores, Rafa, por terem presenciado o crime, foram comunicadas. A família tentou ali explicar para elas o que de fato aconteceu. Ainda assim, a gente viu que a menor, a criança de nove anos, ela passou mal, tinha um choro ali incontrolável durante o velório da mãe, mas os netos dela, cinco que ela já tinha, não foram levados até esse velório porque eram muito apegados à avó, todos pequenininhos, e não conseguiam ali, a família não conseguiu de alguma forma explicar ou acharam melhor por conta disso não levá-los, então, até essa despedida. O que todos eles falam é justamente sobre essa necessidade de termos uma mudança cultural, né, Rafa? Para que, de fato, esses casos, eles parem. A gente teve um final de semana marcado por violência doméstica contra mulheres, com casos de feminicídio, mas, como você disse, é o 15º do ano. E o que um dos filhos, que já presenciou uma outra tentativa do pai de matar a mãe, disse é que, sim, as pessoas devem meter a colher, que, eventualmente, se eles tivessem acreditado nessa possibilidade de que o pai pudesse fazer algo como o que foi feito durante esse final de semana, eles pudessem ter evitado, talvez, ido embora para longe, né? O que a gente sabe é que eles tinham um relacionamento bastante longo, já se conheceram lá no final de 2000, de 99, dos anos 2000, e, desde então, esse relacionamento era muito conturbado, ela teve, sim, duas medidas protetivas, conseguiu, por fim, esse relacionamento, mas, nesse final de semana, ele retornou até a casa e, infelizmente, matou ela no meio dessa discussão, Rafa. Pois é, Camila, daqui a pouquinho você vai trazer mais informações, detalhes do enterro da Patrícia, toda a cerimônia e aquela história, né? Não dá para acreditar que a pessoa muda da noite para o dia, infelizmente. Ele tinha um passado violento, ela tinha feito a denúncia contra ele já, lá atrás, tinha rompido com ele o relacionamento. Em uma noite, na madrugada, de sábado para domingo, ele pediu o abrigo, pediu para dormir uma noite lá. E causou essa tragédia, cometeu esse crime cruel bárbaro, um covarde, um criminoso. E, daqui a pouquinho, vou mostrar tudo sobre mais uma mulher que morre por conta de homens violentos, covardes, cruéis. Daqui a pouquinho, muito mais.